Acredite, eu não tenho pingo de vergonha de dizer Que eu sou maluco apaixonado por você E daí se esse nosso amor tá na boca do povo Sei que existe um milhão de maldos querendo nos separar Mas eu luto contra todos se for pra te amar Se eu tivesse que amar outra vez era você de novo Quando a noite seu telefone te acordar Só eu louco de vontade de te ouvir falar Quem me ama e que tá com saudade até do meu perfume Juro que isso não é desconfiança não Isso é cuidado, é carinho, é proteção Não vá se estressar nem pensar que eu morro de ciúme É porque cuidar de quem eu amo é meu costume Deixa eu tomar conta de você Acordar, beijar você Pra te amar eu faço tudo Deixa minha vida com você Ficar sempre com você Pra te amar eu faço tudo Eu só quero te fazer A mulher mais feliz do mundo Eu só quero te fazer A mulher mais feliz do mundo Quando a noite seu telefone te acordar Só eu louco de vontade de te ouvir falar Quem me ama e que tá com saudade até do meu perfume Juro que isso não é desconfiança não Isso é cuidado, é carinho, é proteção Não vá se estressar nem pensar que eu morro de ciúme É porque cuidar de quem eu amo é meu costume Deixa eu tomar conta de você Acordar, beijar você Pra te amar eu faço tudo Deixa minha vida com você Ficar sempre com você Pra te amar eu faço tudo Eu só quero te fazer A mulher mais feliz do mundo Eu só quero te fazer A mulher mais feliz do mundo Eu só quero te amar eu faço tudo 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 Obrigado.